O Hospital de Emergência e Trauma, Senador Humberto Lucena, noite de domingo. As ambulâncias que chegam, que saem, trazendo pacientes de toda a Paraíba, tem sido constante. Mas essa ambulância aqui, ela tem um significado especial. Por que? Na Paraíba, nós descobrimos que a única condutora mulher e índia trabalha no SAMU, na cidade de Rio Tinto. Toda essa equipe aqui, enfermeiros, daqui a Ana Cláudia e a Iracema. Ela é a condutora. Qual o sentimento de ser a primeira mulher indígena a trabalhar no SAMU? O sentimento de felicidade, né? Que eu estou fazendo o que gosto, na área que gosto. Como é que tudo começou? Conta pra gente. Ah, eu era motorista do CESAI, mas sempre tive o desejo de dirigir um carro da ambulância, polícia ou bombeiro. Chegou a minha vez, a ambulância do SAMU. Você mora hoje na aldeia Cumurupim? Isso, aldeia Cumurupim. Aí foi difícil pra que alguém pudesse indicá-la pra chegar a conduzir? Um pouco. Eu sou concursada do município da cidade de Marcação. E pra minha surpresa, fui homenageada na Câmara Municipal da minha cidade. E a prefeita me contou que antes dela assumir o mandato, dois dias antes, fez uma pesquisa porque ela tinha o desejo que eu viesse a trabalhar no SAMU. Como ela sendo prefeita mulher, queria uma SAMUZERA mulher. E aí encontrou dificuldade. Ela e a doutora Liliane começaram a fazer uma pesquisa e descobriram que existe uma mulher em São Paulo. Uma condutora socorrista mulher. E aí disse, então tá tudo certo. Verificaram o protocolo, então disseram, chame a Sema. Me consultou e já era desejo do meu coração. E aí deu tudo certo. Qual a sensação de conduzir um paciente em estado grave? Emocionante. Sirene ligada, todo mundo saindo da frente, é muita emoção. Ana Cláudia também é indígena, né? Sim. Parte da mesma tribo? Sim, da tribo Potiguara, lá do litoral norte da Paraíba. Trabalha com amor, né? Com certeza. Tem que ter muito amor. A gente tá aí pronta pra salvar vidas, ajudar quem precisa. Segura com a condutora? Seguríssima. Tá aprovada. Você é enfermeiro, né? Da casa. E a Irassema? A Irassema é excelente condutora, excelente profissional. Passa muita segurança pra equipe. E estamos muito felizes com a presença dela. E além de valorizar as mulheres que merecem seu espaço em todos os ambientes profissionais. A primeira condutora mulher. Da Paraíba. Pronta pra salvar vidas. Pronta pra tudo. Um abraço pra todas as mulheres. Estamos e parabéns. Música 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 Música